Depois logo peço mais coisa. Ai, mamoninha. O meu mamoninha mandou-me um fato de treino com o cocheirinho dele. Estás a ver? Eles ouvem tudo, meu. Porque eu não fui pedir nada. É. Tchau. Obrigado. Eu vou já tomar um banhinho, logo, para vestir o pijama que me mandaram, tigrezo. O Domingos mandou-me uma camisola com o cheirinho dele. Não. Mas que camisa? Tipo... Mas dele? Já. Mandou-me um fatrinho dele, um branco, que eu gostei agora, mas ele não chegou a vestir aqui. Cheio de profundo dele. Foi? Eia, lindo. Já. Ganda dom. E por acaso, é da jeito aqui. Já. É nestas vezes... Mas já sabe, ele esteve cá dentro. Mas é uma cena que, tipo, por acaso que eu fiquei a pensar, é que eles veem tudo. Porque não foi algo que eu tivesse pedido. Estás a ver? Pedir, tipo, aqui. Falar em conversa, é. E ele me mandou uma camisola com o cheirinho dele. Mas tipo, ficou. Estás a ver? Eles estão mesmo a ver tudo, não? Eia, eles veem tudo. 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 Porque isso foi numa conversa aleatória. Nem me lembro quando é que foi. Te lembras de ter dito isso? Vem tudo, vem. Vem tudo. 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 Eu tive uma conversa com a Sara. Pai, dois minutos. Nem mais que isso. Sobre a família dela. E de manhã, nesse dia à tarde, mandaram aquele avião, a família mandou-lhe aquele avião a dizer, está tudo bem? Jura? Já. Está tudo bem assinado. Tipo, feme. À tarde, logo. E a conversa, pá, não digo dois minutos, mas não passou dos cinco minutos. Estivemos a falar, tipo, o que é que lhe preocupava mais o dela estar aqui e das situações todas. O que é que lhe preocupava mais? E ela disse, pá, a única coisa que me preocupa é só mesmo a minha família, tipo, como é que eles estão a viver isto, se está tudo bem para eles, tipo, se está tudo tranquilo. E eles mandaram. E nesse dia à tarde, a família mandou-lhe o avião. Mandou-lhe o avião. Quer dizer, está tudo bem? Brilha? Família. Cenas assim. Eles ouvem tudo. Cenas, tipo, imagina. Só que têm que apanhar na hora certa, tipo. Porque já o meu almoço ficou graça. Tipo, eu fui almoçar com ele. À tarde. Aquilo pode não ter passado o almoço todo, mas passou o momento. Pau. E não passa todo. Duvido que passe todo. Porque eles são, tipo, apanhados. Eles vão fazendo apanhados. Iam. Por fogo. Por fogo. Cenas. O meu perfume foi a mesma coisa. Eu não fui lá à sala do mestre pedir. Quando veio aquela confusão dos perfumes, eu tive aqui a conversa com o Moisés e com o Graça. Nem lá está, nem durou nem 5 minutos. Passado 2 ou 3 horas, chamaram-me à sala do mestre e tinha lá os meus perfumes. Pai, é surreal, desculpa. É surreal. Eu nunca pedi nada. Eu nunca fui lá pedir nada. É surreal. Só quando é desodorizante ou assim é que eu vou lá pedir. O resto, tipo, não... É surreal. Eu fui lá, tipo, dizer. Peçam-me por favor à minha mãe para não mandar mais coisas. Tem é que apanhar, tipo, na hora certa. Iam. E não é só apanhar a câmara. É apanhar onde tu estás e quando eles estão a ver. Porque depois também pode não bater, não é? Pode não bater certo. Eles não vão estar 24 horas ali, sentados. Iam. Surreal. Juro. E foi uma conversa mesmo aleatória que a gente teve. Tipo, do nada, desci-me com esta. Com isso, não sei o que é que eu vou lá amanhã. O cheiro é pué. Eu estou sentindo o cheirinho dele agora em mim. E se as calças... Tchau, tchau.